Segura, tiririca. Segura, tiririca. Segura, tiririca. Dia 25 do 1 de 2023. Tiririca na pegada. O dono dele antes, deixou ele aqui na minha casa e foi resolver uma coisinha ali e ir na casa dele. Foi o tempo do galo dele pegar aqui, ó. Pujaria 25. Quero oferecer aos meninos aí que sempre oferecem. A Valda, a Vanielle, Cabeça. Quero oferecer também aos amigos meus. Andrei, Renan, Luan. O meu pai que está ali. Quero oferecer a Léo, Robson. A Caio. Oferecer ao grupo Azulões de Elite. Aves de Luxo. Criadores de Poção. É toda galera aí que curta a pegada ali porque não dá para lembrar de todos não. Aqui é o galo tiririca. Na pegada, galera, ó. O galo tiririca. Olha que macaquinho lindo. Do meu amigo Jantz. Ele deixou o galo e foi daí e deu um pulo ali na casa dele. E eu terminei fazendo a coleta aqui, galera. Ó o piririca. Criar e preservar, galera.